Eu quero trabalhar mais na área de educação e segurança pública. Então, a minha intenção vai ser fazer parte da comissão de educação. E eu tenho vários projetos para segurança pública. É difícil participar da comissão de segurança pública porque tem muita gente especializada no nosso meio e que foi eleita. Então, às vezes é difícil você conseguir vaga. Mas como eu tenho muitos projetos, eu quero tentar pegar relatorias no plenário em relação a esses projetos. Por exemplo, tentar a gente reduzir a questão da progressão de pena. Hoje a gente tem a progressão a cada um sexto da pena cumprida. Ele progride para o regime semiaberto e aberto. Eu acho que a gente tem que reduzir isso ou até zerar. Então, quem cometeu algum tipo de crime deveria ficar na cadeia até o final da sua sentença. A não ser alguns poucos crimes que são de mais baixo, que eu não acredito nisso, mas mais baixa periculosidade, a gente poder ter alguma progressão. Mas assassinato, estupro, latrocínio, pedofilia, tráfico de drogas, todos esses crimes para mim tem que acabar com a progressão de pena. E também melhorar a questão da saidinha, visita íntima. Não tem que ter esse tipo de coisa também. E dar mais punição para as pessoas que cometerem crimes. Então, eu já tenho vários projetos nesse sentido. Trazer também segurança jurídica para os policiais. Principalmente em caso de auto-dia existência seguido de morte. E aí na área de educação também tentar avançar na questão da escola sem partido. E mais uma série de coisas nesse sentido. Você ficou animada com a sua primeira experiência na Câmara? Como é que você se sentiu? Tem muito preconceito? É muito difícil emplacar um projeto? Eu vou te falar uma coisa. Quando a gente entra, a gente acha que vai conseguir resolver tudo em um mês, né? Aquela ingenuidade, idealismo. Você jura que em um mês, dois meses, você vai fazer um monte de coisa. Aí você apresenta projetos massas para caramba. Eu, por exemplo, no primeiro dia de legislatura, eu fiquei na fila desde as quatro horas da manhã para poder protocolar meus projetos como os primeiros projetos do ano e tal. Então, eu estava muito assim, achando que eu ia conseguir realizar muito mais do que eu realizei. Com o tempo, você vai percebendo que, primeiro, você não faz nada sozinho na Câmara. Não se faz nada sozinho na política. Ou você tem aliados e trabalha junto com as pessoas, você não consegue realizar. Depois tem o fato de que essa composição dessa legislatura passada é uma composição muito complicada, né? O centro é muito grande, é um pessoal difícil de se posicionar. Então, difícil de você lidar com isso também. No final da minha legislatura, eu já estava um pouco mais animada, no sentido de menos frustração, né? Porque aí você começa a entender como funciona, você começa a conhecer mais gente, começa a ficar mais influente. Eu consegui presidir uma comissão do meio ambiente, que é muito difícil alguém em primeira legislatura já sair presidente de uma comissão. Então, assim, agora eu estou mais animada, Leda. Eu acho que eu estou mais preparada para esse segundo turno. Mais gente entrou aliado nosso, então... E gente que está disposto a fazer uma legislatura diferente, a vir com pautas diferentes, das reformistas. A gente precisa reformar reforma administrativa, reforma tributária. A gente precisa fazer uma reforma constitucional, né? Trazer o STF para uma função mais recursal e menos dessa coisa de tentar barrar tudo, né? A DI que não se acaba mais, é o Randolfe fazendo do STF um puxadinho do gabinete dele. Então, eu acho que tem bastante coisa para a gente mexer. E eu acho que com essas pessoas que foram eleitas, tanto na Câmara quanto no Senado, vai dar para avançar bastante coisa. Então, eu estou muito animada dessa vez. É, mas também tem essa coisa da inocência da chegada, né? Agora você não é mais a menina inocente da primeira vez. Você já sabe o que você tem que costurar, com quem você pode costurar, com quem você... Porque alguém a gente tem que confiar, né, Carla? Eu sei que é difícil nessa área, mas tem que achar os coleguinhas. Mas acha, viu, Leda? Deve ser muito difícil ser um amigo na Câmara dos Deputados. É difícil. Deve ser muito complicado. É difícil, mas, por exemplo, eu fiz uma amizade com a Major Fabiana, deputada do Rio de Janeiro, que eu nunca esperava fazer dentro da política. É uma irmã para mim hoje. Inclusive, quando eu percebi que ela não ganhou agora... Leda, eu chorei tanto, mas eu chorei tanto. Eu passei uma hora chorando, assim, imaginando como é que vai ser minha vida lá sem uma grande amiga do meu lado, né? A gente se dava força. Quando eu estava chateada, ela ia na minha casa. Sai da cama! Você vai agora para o Congresso agora! Não sei o quê! Vai tomar banho! Então, uma dá força para a outra, né? Agora ela não estando lá, eu estou bem chateada, realmente. Mas também entrou muita gente bacana. O Gustavo Geyer é um grande amigo. Acho que a gente vai fazer uma amizade muito bacana, mais aproximada lá. Tem o Zé Trovão, né? Tem a Daniela Reiner, que é vice-governadora atualmente de Santa Catarina. Entrou também, é uma grande amiga. Então, assim, tem como fazer grandes amigos na política, né? É lógico que eu não confio em pessoas que não são amigos. Eu não confio. Estou sempre com o pé atrás. Brasília é sempre bom você manter um pé atrás, né, Leda? Não só é Brasília, diria que... Em todos os lugares, mas Brasília especialmente. Especialmente. Mas eu estou... Eu só estou preocupada, lógico. Porque se o Bolsonaro não ganhar, eu não sei o que vai ser da gente, né? Não quero nem pensar nessa possibilidade. Eu acho que o Brasil todo vai sofrer muito. Mas... Então, assim, ele ganhando, eu acho que a gente vai avançar muito, Leda. A gente vai avançar muito em criação de emprego, em desenvolvimento, em melhorar todas as nossas leis. Tem muita lei que precisa ser revogada também, excesso de lei, sabe? Excesso de burocracia. Que ser deputado também não é só fazer lei. É impedir que leis ruins passem e também tentar derrubar leis ruins, né? Como, por exemplo, a audiência de custódia. É uma lei esquizofrênica. O cara acabou de ser preso. Aí perguntas pra ele. Olha, você foi maltratado pelo policial? Aí ele pode não ter tido nada. Fala, fui. Me quebraram inteiro. Só não dá pra ver porque é por dentro. Né? É, o Brasil tem coisas muito estranhas, né? Tem. Tem uma juíza que solta um pedófilo no dia da criança. Tem saídinha temporária pra quem matou os pais no dia das mães. O Brasil tem coisas estranhíssimas que têm que ser consertadas um dia, né? Exatamente. A gente não pode desanimar, mas às vezes é desanimador mesmo, eu acho. Deve ser, né? Eu fico aqui de fora olhando e imaginando isso. E a cada quatro anos você fica nessa tensão, né? Do que vai acontecer, quem é que vai assumir. Que política a gente vai viver. Se a gente vai ter liberdade ou não vai ter. Eu acho que é a nossa principal preocupação agora, né? É. É uma preocupação realmente que eu tenho muito forte. Liberdade de expressão, liberdade de viver, liberdade de pensar, de agir. É difícil, né? Imaginar. Você é muito mais nova que eu, mas eu já vivi uma ditadura. Eu não gostei. Não tenho uma boa memória. Eu não quero viver de novo. Mas a gente está aí. À mercê de um monte de decisões estranhas, não é? Estranhas. Estranhas mesmo. Com o STF estranho. Que impede investigação, né? Não é proibido investigar. Essa de ontem, dos estudos de pesquisa, é surpreendente também, né? A gente se surpreende muito também. Eu tenho hora que eu acho, não, essa é a última surpresa que eu vou ter. Porque não é possível que uma coisa mais estranha que isso vá acontecer. E aí ele consegue se superar, né? E trazer uma coisa mais surpreendente ainda. E tem hora que eu tenho que tomar cuidado. Porque, assim, a vontade que a gente tem é falar. E, teoricamente, eu teria imunidade pra isso. Mas nem quem tem imunidade não tem mais, né, Leda? Não tem mais. Tudo está relativamente. Tudo muito estranho. Tudo muito delicado, né? Eu estou preocupada. Preocupada principalmente com as pessoas que não estão indo votar. Com aquelas pessoas que estão delegando a decisão pra outras. Eu fui comprar agora um sorvete, agora há pouco, lá no centro. Aí perguntei pro rapaz em quem queria votar. Ele falou, ah, não vou votar, não. Não gosto de política. Aí comecei a falar com ele. Falar o quanto em política interfere na vida dele, né? Ah, mas deixa pras outras pessoas decidirem. Não vou preocupar com isso, não. Como que a pessoa pode não se preocupar com a própria vida? O que vai acontecer com ela? É um troço pra mim que é tão aquém da minha capacidade de pensar que eu fico pensando assim, será que eu é que estou maluca, né? Será que eu é que estou exagerando, sei lá? Não estou entendendo que, de repente, o povo não está nem aí mesmo? Mas é estranho isso, né? Porque vai mexer com a vida dele, com certeza. As pessoas têm umas visões de mundo muito estranhas. Ah, vou deixar pros outros dizer, ah, não gosto de política. Não é uma questão de gostar, né? É um direito seu que você deve ter, porque você tem esse direito. Tem o dever também. Eu não considero nem dever, sabia? Eu acho que dever é lógico, mas assim, ah, porque o voto é obrigatório. Eu, poxa, nunca fui porque é obrigatório. Eu fui porque eu tenho o direito de escolher. É estranho se eu delegar esse direito ou abdicar desse direito, né? Eu acho que pode ir até porque é obrigatório, mas tem que ir. A pessoa tem que fazer presente, não é possível. É, mas assim, me impressiona até quando a pessoa não vota em branco, por exemplo. Vai lá porque é obrigatório, mas vota em branco. Como que você abre mão de escolher? Nem que seja, pelo menos, pior se você não gostar dos dois, né? Mas, tipo assim, agora a gente está numa fase de escolha, você pode até não gostar do jeito do presidente. Mas como assim, você vai se abdicar e não vai votar para poder... Pô, é contra um ladrão. É contra um cara que está falando em tirar a nossa liberdade, em censurar a imprensa, em prender deputado federal. Falou ontem. Não, nós vamos prender o Pazuello. Oi? Pazuello. 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 Fora que ele já disse que o Moro e o Delanhol vão tomar remédio para dormir, né? Pois é, está cheio de ameaça com o Zema, com o Moro. Não vou deixá-los em paz. Mas, será que essas pessoas não percebem o quanto esse cara pode ser danoso, né? Para o nosso país? Então, eu fico muito preocupada, sabe? Fico bem preocupada mesmo. Mas, tenho conversado com as pessoas, tenho sentido também muita gente mudando de ideia. Tenho sentido muita gente que não foi votar na primeira vez porque não estava muito preocupada, porque achava... A gente também teve um problema aí, né? Essa coisa do 7 de setembro ter sido um sucesso, muita gente pensou assim, ah, está ganho. Ganho no primeiro turno. Inclusive, eu fui uma delas. Ganho no primeiro turno. E aí, de repente, você percebe que, opa, peraí. Fique esperto, porque a coisa pode piorar, né? Exatamente. Então, eu acho que muita gente se assustou com o resultado desse primeiro turno e pode ser que tenha acordado, né? Fala, não, agora eu vou votar. Agora eu vou levar meu pai e minha mãe, que não foram. Então, eu tenho a impressão que a gente vai conseguir virar, sim. Estou otimista, apesar de preocupada. A gente pode estar preocupada e otimista ao mesmo tempo, né? E eu acho que a gente tem como reverter. Estou sentindo as pessoas muito mais interessadas em fazer a coisa certa, em reverter a situação. Então, por isso que eu estou confiante. Eu confio no povo brasileiro de que a gente vai conseguir, dessa vez, engajar mais, sabe? Nesse segundo turno. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir, com certeza, né? Então, vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa, você vai conferir no YouTube Leda Nagli. Canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, estou te esperando, hein? Vem nessa.